A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9 versículos 32 a 38 Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio Quando o demônio foi expulso o mudo começou a falar As multidões ficaram admiradas e diziam nunca se viu coisa igual em Israel Os fariseus porém diziam é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios Jesus percorria todas as cidades e povoados pregando o Evangelho do Reino E curando todo tipo de doença e enfermidade Vendo Jesus as multidões compadeceu-se delas Porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não tem pastor Então disse aos discípulos A Mestre é grande mas os trabalhadores são poucos Pedir pois ao dono da Mestre que envie trabalhadores para a sua colheita Caríssimo irmão, caríssima irmã As pessoas podem reagir de formas diferentes diante da palavra do Senhor De sua presença e do seu amor Podem inclusive chegar a um extremo absurdo De dizer que Jesus, o Filho de Deus verdadeiro Age pela presença do próprio demônio Radicalmente aquilo que a gente costuma chamar de pecado contra o Espírito Santo Não reconhecer Jesus como Senhor Não reconhecê-lo como Salvador É a má vontade, é o fechamento do coração Quando a pessoa está diante da oferta da graça Mas se recusa a abrir as portas do seu coração Para que esta graça entre e chegue com o perdão Com a força que transforma radicalmente a vida das pessoas E nosso Senhor, diante desta reação tão dura Tão fechada da parte de alguns grupos da sociedade daquela época Jesus olha para a imensa multidão E reconhece que estavam todos cansados Abatidos Como ovelhas sem pastor E o Senhor então Na grandeza do seu amor Quer fazer nos participantes da responsabilidade do pastoreio Pedir ao dono da messe Que envie trabalhadores Para a sua colheita É verdade O número e a qualidade dos trabalhadores Na plantação de Deus Ele quis fazer depender da nossa oração Tenhamos o coração aberto para a ação de Deus Reconheçamos Quantas pessoas existem perto de nós Que querem ouvir e seguir a Jesus E sejamos dispostos com a nossa oração E com a nossa decisão pessoal A trabalhar na Mestre do Senhor Palavra de Vida Eterna A Mestre do Senhor Obrigado.